Na região da Vila Madalena aqui existem bastante grafite e tal, mas tem uma área de concentração maior que é o Beco do Batman, também é um espaço consagrado, existe uma disputa muito grande ali pelo espaço, a gente costuma dizer que os muros, tem donos dos muros, normalmente os donos dos muros vem e refazem, que não são os proprietários das casas, os donos que eu falo são os grafiteiros, e também é um espaço que desde os anos 80 aí, pra cá ele vem também acompanhando as gerações de grafiteiros aí, ali tem diversos artigos, eu tenho o Raigraf, o Zezão, Boleta, eu mesmo, o Teucesa Profeta, tem muita gente, tem o Nigas, que é um cara que faleceu, então é um dos poucos lugares que ainda tem trabalho dele, que era um cara muito bom, morreu meio precocemente, então os trabalhos aí são conservados aí, os poucos que existem. Obrigado. 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 Obrigado.